Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai ser mais uma questão de todos os que a gente vai ser um valor de uma cidade. Bem, o povo também vai ser um valor de uma cidade, um tem de quatro em primeiro lugar, e o que não há mais ou menos a gente a gente a gente se vê em frente a gente a gente, e a gente se vê A gente vê que a gente tem como, que a gente tem como, mas a gente vê que a gente vê E a gente vê que a gente tem como, a gente espera para que a gente se vê Acompanha. Isis, ah! Seis da seu lhe, hã frio brilhias, Ssang Câng, e-tua, Por lhe obrigado, Dei habitu de te-rab, A-te-ra, én con-chan-chan-ca, Tô-tão-tão-tum-lhe, A-te-tua, Cô-tua, Pau, A-tua, 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 França Seu senhor, seu senhor, seu senhor, seu senhor. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é que é isso? E aí O que é o que é o que é o que é o que é? viva o cair O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é 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 o que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é o que é? 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 O que é?